Então aí, atendendo milhares e milhares de pedidos, vamos fazer outro modão aí. Antes de perder você, eu não chorava, eu não sofria, não sou mais como era antes, hoje bebo e sou fumante, sofro, chore, noite e dia. Se é que a bebida ameniza, paixão, amargura e respeito, então vou beber essa noite, pra arrancar essa dor do meu peito. Já estou acostumado, beber e chorar, feito um ovo, se hoje eu não te esquecer, amor, amanhã eu bebo de novo. Um copo de cerveja, bem cruçado sobre a mesa, o copo era minha companhia. A som desce mais uma, um poque de espuma, que eu vou beber até ganhar o dia. Desculpe, meu amigo, se estou embriagado, mas foi aqui que tudo começou. Aqui eu conheci, nessa mesa eu perdi, e hoje chora a falta desse amor. Aqui eu conheci, nessa mesa eu perdi, e hoje chora a falta desse amor. Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza, e nisso cair na mesa o seu retrato. Veja, amigo, esse rosto é a razão do meu desgosto, é a moça dessa foto, três por quatro. Oh, paixão! Um, paixão! Uh!